A Vera pergunta sobre fibromialgia. Ela tem fibromialgia, ela tem hernia de disco, desgastes na coluna, tem muita dor, bico de papagaio, sinto muita dor no calcanhar, direto não consigo fazer o serviço doméstico mais. A fibromialgia, gente, é uma condição crônica que atrapalha muito a qualidade de vida da pessoa. Só que o diagnóstico da fibromialgia hoje em dia, ele é um diagnóstico por exclusão, ou seja, você tem vários critérios, vários parâmetros pra você classificar progressivamente um problema como sendo de natureza fibromiálgica. Um dos problemas, uma das coisas muito relacionadas à fibromialgia, além das dores, além da rigidez que a pessoa sente no próprio corpo, ela tem também uma questão muito forte com sono, ela tem dificuldades pra dormir. Quando você pega, quando nós atendemos pacientes com fibromialgia, a gente tem que fazer uma abordagem de múltiplas dimensões nesse paciente. Então a gente tem que abordar a questão da atividade física, a gente tem que abordar o tratamento específico da coluna, de algum ponto específico que tenha dor. Por quê? Muitas vezes, mesmo a pessoa sendo realmente uma pessoa com um quadro de fibromialgia, não é um problema, vamos dizer assim, um pseudo fibromialgia, tá? Isso acontece às vezes, você tem um quadro que parece ser fibromialgia, mas às vezes você trata o paciente, eu já vivenciei isso no meu consultório, você trata o paciente, o paciente melhora 80% do problema dele em uma semana. Então isso não pode ser considerado uma fibromialgia. Às vezes era um problema mecânico que não foi adequadamente tratado e abordado, tá? Então vale, nesse caso, pensar, considerar a possibilidade de fazer sim um bom tratamento, focar na coluna, porque a coluna, gente, vocês sabem, né? A coluna é o eixo motor do nosso corpo. Se você trata bem a sua coluna, se você mantém os movimentos da coluna equilibrados, fluidos, bem preservados, a tendência é que você diminua o seu quadro doloroso, tá? Então a coluna precisa ser abordada, a gente diz assim, a exaustão. Então a gente precisa ter um olhar para o eixo do corpo. Todos esses problemas, Vera, que você comenta, bico de papagaio, desgaste, isso não necessariamente é foco doloroso. Desgaste, bico de papagaio, maior parte desses quadros, esses problemas, esses achados de exame de imagem não configuram um quadro doloroso, tá? Até porque você não fica com um bico de papagaio de uma hora para a outra. Você é um processo de degeneração progressivo, né? Em função de uma série de fatores. Então você tem condição de ficar sem dor, ainda que você ainda fique com esse tipo de alteração na coluna. Vou botar um pensamento meu, do fundo do meu coração, com a minha experiência, com base na minha humilde experiência no meu dia a dia clínico. Eu penso que vai chegar um dia que isso nem vai ser constado, sabe? Isso nem vai fazer parte ali dos achados de diagnóstico, porque vai se chegar um ponto, eu acredito que nós vamos chegar nesse ponto, que esse tipo de problema vai ser considerado um problema menor, pequeno e nem vai ser considerado, tá? Por quê? Porque isso não é realmente uma condição preocupante no caso de um diagnóstico de um paciente. Então, observa isso, tratar a coluna, equilibrar o quadro de sono, melhorar o estilo de vida, tudo isso vai interferir positivamente em um quadro de fibromialgia ou de dor de maneira geral, tá? Então você tem que olhar dimensões de todas as dimensões do seu problema. Obrigado. Obrigado. Obrigado.